O que é? Você quer que eu faça o que? Você tá filmando. Tô não, tô não. Eu vou bater a foto ainda. É listradão que você vai fazer? Uhum. Fala pro Beto. O Beto nem foi hoje lá. Não. Fala. Você cortou um? Fala. Você cortou um? Só se... Só se ele foi e ficou lá no fundo. Você cortou um hoje? Cortei. E tomei um réu. Como que vai ser esse aí? Mostra aí. Mas mostra. Pega a armação lá que você fez. Vai. Coloca aí. Pra nós ver como que você vai fazer. É assim que você vai fazer esse? Tem que ser no meio. É assim? Ah, beleza então. Eu coloco aqui. Por favor. Aí eu coloco um pedaço. Aqui. Depois você mostra como ficou, né? Tá bom. Parte força. Aqui. O que você vai fazer o vídeo? Aqui. Tá bom. E aí? Aqui. 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 Aqui.